Antigamente a gente atendia em média 20, 25 pacientes aguardando vaga. Hoje em dia nós estamos na média de 40 a 50 pacientes no dia. Mesmo com a parceria com o convênio que a prefeitura fez no particular, não estava dando vazão. Todos os dias a gente recebe as negativas de São Paulo inteiro a BNC, porque o CROSS que a gente trabalha, o serviço, não mexe só com nossa região, é todo o Estado. Olha, aqui dentro já é uma sensação de enxugar gelo, porque a gente tira dois, três que saem daqui hoje, à noite tem esses dois, três ou até mais no lugar. Antes era porque era idoso, porque tinha alguma doença prévia, hoje em dia não é mais, é estafante. A gente chega no final do dia assim esgotada. Eu chego em casa, eu só quero deitar e dormir, e é muito rápido. O Covid quando ele vem é no piscar de olhos. E aí E aí E aí